Estou aqui hoje com o meu amigo César Maia, pré-candidato ao Senado, e a gente quer prestar alguns esclarecimentos para a comunidade, a gente sabe que as pessoas têm algumas dúvidas. Eu gostaria de perguntar para o nosso futuro senador, César, sobre a cidade da Lúcia, o que houve esses contratempos, o que aconteceu, o que foi inaugurado, as pessoas geram muitas lutas e às vezes aumentam e criam fatos que a gente sabe que é diferente. Repara bem, o Rio de Janeiro perdeu todas as centralidades culturais para São Paulo. A cidade da Música, o Rio de Janeiro, recupera a sua centralidade em música e em dança. Repara bem, o Rio de Janeiro tem o melhor futebol do Brasil? Não. Mas por que a Copa do Mundo 2014, a centralidade é no Rio de Janeiro? Porque tem um grande equipamento, que é o Maracanã. A cidade da Música garantirá ao Rio de Janeiro a centralidade. Realmente houve um percalço que as obras tiveram que ser suspensas durante o Panamericano. Mas que no final o Panamericano trouxe as Olimpíadas para o Rio de Janeiro. vão ficar prontas em mais seis ou sete, oito meses e o Rio recupera a sua centralidade. Na verdade é um complexo. É um parque público, é uma escola de música com doze salas de aula. O Rio de Janeiro perdeu as grandes escolas de música. É a sede da Orquestra Sinfônica Brasileira. Uma grande sala, uma sala de apoio, um shopping cultural, com cinemas voltados para a dança, para a música, com livraria, com biblioteca. Enfim, nós vamos ter um grande equipamento e o Rio de Janeiro com esse equipamento vai recuperar a sua centralidade cultural na música e na dança. O senhor acredita que a casa da música, a cidade da música, irá ficar pronta até quando? Já devia ter ficado pronta há muito tempo. E quando eu terminei o governo, voltavam três meses. Está bem, política para cá, política para lá, empurrar a cidade da música para frente. Dizem que vai ficar pronta no início do próximo ano. Tomara que sim. E na hora que abrir as portas, a população vai sair sentir que o Rio de Janeiro passou a ter a melhor sala de concertos, de ópera e balé de toda a América Latina. Uma das cinco melhores do mundo. Celso, na internet, pesquisando sobre as cidades da música, encontra também muito resultado negativo acerca desse assunto. Algumas irregularidades são apontadas. Como é que você vê esses fatos? Olha, um grande equipamento, um equipamento de 480 milhões de reais, sempre gera polêmica. Eu imagino agora, que nessa semana vai ser apresentada a licitação das reformas do Maracanã, que vão custar 720 milhões de reais. Apenas reforma. Por quê? Um grande equipamento exige uma intervenção de qualidade. Acho que isso tudo é normal. A polêmica é normal e é importante. E cada vez que se abre um problema, tem que se apresentar a justificativa e as razões. Repara que saiu de circulação o assunto. Por quê? Porque a Auditoria Pronta demonstrou que a Cidade da Música foi feita rigorosamente, observando os aspectos técnicos, normativos, regulamentares e legais. Senhora Maio, agradeço o conhecimento, é sempre importante. Queria dizer que o Terezão, por isso aí, de graça, de graça, de graça, de graça e de graça. E sucesso nessa candidatura. Muito obrigado. Obrigado.